Em existência e essência, um vídeo especial, Aparência, uma poesia de minha autoria. Inspirei caminhando pelas ruas e esquinas da cidade. O medo faz as pessoas esconderem em si. Tudo fica na aparência. Um olhar escondido, um sorriso que se esconde. As mãos já não se estendem, não encontra a outra. Uma expressão de dúvida que mostra a incerteza. A única certeza são as nuances de uma vida. Aparências não revelam essências. A existência vai ao sabor dos ventos. Os sonhos se perdem no auto-engano. E o mundo real parece tão irreal. A vida segue na esperança. A vida segue. O real tão frio, o coração já não sente. A aparência não expressa os sentimentos. O ser humano afoga-se com suas lágrimas. Viver é libertar a dor, eternizar o amor. Apagar a escuridão com a luz da vida. Fazer a diferença na indiferença. Na aridez, um gesto de ternura. Esta é uma poesia que foi feita em existência e essência, refletindo um pouco sobre os nossos tempos. Tão amargado de problemas, mas que se a gente não abrir o coração e tiver medo a tudo, as coisas ficam muito pior. Há muitos corações bons. Há muita indiferença que podemos fazer a diferença e melhorarmos o ser humano.